Vamos falar do depoimento da Franciele Fantinato, a CPI da Covid, ela que foi coordenadora do Programa Nacional de Imunização, o PNI. A Fantinato disse que a politização do assunto vacinação influenciou a sua saída do Ministério da Saúde. Vamos assistir. A senhora falou que a senhora deixou o cargo por causa da politização. Respondendo a primeira pergunta, a senhora falou exatamente isso. A politização, que a senhora deixou o cargo por causa da politização da vacina. Isso, a vacinação é uma evidência muito forte de que tem resultado. Em relação à politização da vacina, a gente sabe que tem evidências científicas, a gente sabe que as vacinas trazem bastante benefício e a gente espera que todas as pessoas, elas falem em prol da vacinação. Então, há de se convir que não dá para colocar em dúvidas a vacinação, quanto um meio efetivo para controle da pandemia. Então, quando a gente tem ciência, quando a gente tem segurança no produto que a gente está usando, quando os resultados apontam de forma favorável e que aquilo pode trazer um resultado para a população, ter uma politização do assunto por meio do líder da nação, que traz elementos que muitas vezes colocam em dúvida. Então, quando nós temos todas as evidências favoráveis, as evidências que mostram que a vacinação é um meio eficaz para que a gente possa controlar a pandemia, qualquer indivíduo, qualquer pessoa que fale contrário à vacinação vai trazer dúvidas à população brasileira. Então, há necessidade de se ter uma comunicação única, seja de qualquer cidadão, de qualquer escalão. É, que coisa, né? Todo mundo que é técnico, que sai desse governo, sai com críticas contundentes. A Fantinato, a Franciele Fantinato, chegou hoje à CPI da Covid na condição de investigada. Ela que, repito, coordenava o Programa Nacional de Imunizações, o PNI, a coisa mais importante no meio de uma pandemia, no Ministério da Saúde do governo Jair Bolsonaro. Ela pediu para sair em meio à CPI da Covid, segundo ela, nada a ver com pressão de investigação, segundo ela, por essa politização da vacinação. Ela se queixou muito do trabalho lá, disse que para vacinar tem que ter duas coisas, vacina e campanha, e ela disse que não tinha nenhuma coisa nem outra nesse governo. Não tinha vacina, não tinha campanha, então não tinha como organizar um Programa Nacional de Imunizações. O pessoal estava comentando ontem que eu estou rindo demais. É porque, ô gente, vou tentar não rir, mas é porque às vezes é só rindo mesmo para não chorar, então eu posso apresentar chorando aqui. Mas é, olha que coisa, uma coordenadora do PNI está dizendo que queria vacina e campanha. É porque é tão óbvio, é tão... É até, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui falando tamanha obviedade, né? Um Programa Nacional de Imunizações precisava de vacina e campanha. O governo Bolsonaro nem comprou vacina, nem queria fazer campanha. Quer dizer, me permitam corrigir, fez campanha contra a vacina. Agora está todo mundo aí. Eu gosto de lembrar das coisas. Eu tenho defeitos e tenho qualidades, como todos nós. Eu tenho uma qualidade que é um pouquinho de memória. Enquanto eu tiver, eu vou cultivar bastante isso, que é importante para o nosso trabalho de jornalista. Mas eu fico vendo o Fábio Faria, ministro das Comunicações, falando de vacina, botando esses desenhozinhos que eu não sei usar, esses emotions aí. Ei, está vacinando o Brasil, que maravilha. Ah, Fábio Faria, eu lembro da entrevista que vossa senhoria deu para a Rádio Gaúcha e que a gente deu no Antagonista alguns trechos. Eu prometo essa semana recuperar os trechos dessa entrevista do Fábio Faria para a Rádio Gaúcha do Rio Grande do Sul, em que ele diz o seguinte, ó, não, não, vacina quem quer, vacina quem quer, quem quiser vacinar, vacina, o governo Bolsonaro não vai vacinar ninguém. Eu tenho muita gente da minha família, ele fala assim, que é contra a vacina e que não vai vacinar. Aí esses dias estava o Fábio Faria, por ossos do ofício eu tenho que acompanhá-lo nas redes sociais, pessoalmente eu não gostaria de ter esse desprazer, mas tenho que fazê-lo por ser repórter. Estava lá ele com um quadrinho, com uma caneta, vocês chegaram a ver esse vídeo, explicando, falando de vacinação como se fosse uma coisa que ele sempre defendeu arduamente, arduamente com unhas e dentes. Não senhor, Fábio Faria, não senhor. Nem o senhor, nem muita gente desse governo defendeu vacinação, não. Começaram a defender quando viram que não tinha outro jeito. Quando finalmente se convenceram de que cloroquina não funcionava, não curava, de que estava todo mundo morrendo, e aí não era mais todo mundo lá morrendo, era gente próxima morrendo. E querem que eu diga mais? Vão dizer que eu estou nervoso de novo, igual disseram ontem aqui, me deixem ficar um pouquinho nervoso também. Ó, o Congresso só caiu a ficha quando começou a morrer assessor parlamentar. Quando começou a morrer gente no Estado, ligado ao deputado e ao senador. Aí eles perceberam que a coisa era séria. Estou dizendo isso de novembro, dezembro, até ali abril, quando foi aquela carnificina. Antes disso, estava todo mundo tranquilo, achando que estava tudo bem. E era chatice da imprensa ser crítica demais de cobrar vacina do governo de Jair Bolsonaro. Muito obrigado, Franciele Fantinato, pelo seu depoimento hoje à CPI da Covid. Não à toa, o relator Renan Calheiros anunciou durante a CPI que ela deixou de condição de investigada para testemunha somente dos trabalhos. Se tiver alguma coisa envolvendo a Franciele, que se investigue, que se descubra, que se puna. Hoje não pareceu. Pelo menos a impressão de quem acompanhou a CPI. Ela também contou que pediu milhões de doses de vacinas para o PNI, ainda, minha gente, em junho do ano passado. Em junho de 2020, uma técnica, alguém que conduz um Programa Nacional de Imunizações como o Brasil, que era, desculpa, e que dor ter que usar o verbo no passado, era um exemplo, era uma coisa maravilhosa o Programa Nacional de Imunizações. Era para ter sido usado e, ó, isso aí que o governo está falando, um milhão de vacinas por dia, isso é fichinha para o Brasil. Era para estar botando dois milhões de vacinas por dia, no mínimo, no braço dos brasileiros. Ela pediu em junho de 2020 e o Elcio Franco, segundo ela, vetou. Ele era o secretário executivo. Mas, se eu falar mal do Elcio Franco aqui, daqui a cinco minutos o Ministério da Defesa vai soltar uma nota às Forças Armadas, dizendo que não aceita qualquer tipo de ataque à instituição. Então, tá bom, o Elcio Franco fez um excelente trabalho à frente do Ministério da Saúde, ministro da Defesa. O Eduardo Pazuello, general da ativa do Exército, foi um brilhante ministro da Saúde, fez um belíssimo trabalho. Salvou vidas, empurrando cloroquina nas pessoas. Brilhante trabalho. General Ramos está fazendo um brilhante trabalho com o Centrão. Aí, talvez assim, não tenha nota de repúdio. Ô, Marazis, fica a dica. Fala bem do Eduardo Ramos. Exalta. Exalta Ramos, Pazuello, Elcio Franco, todo mundo maravilhoso. Não posso fazer nenhuma... Enfim. Fantinato também disse que o PNI, o Programa Nacional de Imunização, estava preparado para vacinar com a Pfizer. Estava preparado para vacinar com a Pfizer. Mas o governo Bolsonaro não quis a Pfizer. O governo Bolsonaro estava mais preocupado por meio de líder religioso abrir espaço na agenda para alguém que se dizia representante de uma empresa para vender vacina que não existia, no final das contas. Era essa a preocupação do governo. A preocupação do governo era ficar oferecendo cloroquina para a EMA, no gramado do Palácio do Alvorada, para fazer os seus apoiadores falarem que legal, meu presidente é muito divertido, olha só, calando a imprensa. Vai aí uma cloroquina, EMA.